Legal, sempre chega nesse ponto. E aqui a galera... Cara... Já acessou? Já, já. Então existe muito mito disso. A sua deve estar aberta lá de... Pior que não, né? É, não. Tem isso, né? Tem o mito, né? Tem o mito, tem o mito. Fala o mito primeiro, qual que é? Assim, a imprensa geral... Você vai entrar lá, estão te ensinando a fazer bomba atômica. É, então... Assim, o que... Vamos para o fato, vai. O fato é, existe de fato uma rede que você precisa de determinados softwares para acessar, que tem camadas de privacidade. Ela foi moldada de um jeito a proteger a sua privacidade, no sentido de você não saber onde está o site que você está acessando e o site não saber quem é você. Entendi. Isso significa que você não vai ser punido por expor o que você bem entender nessa rede, a menos que consigam achar algum jeito de te rastrear, porque o jeito convencional que se você lançar um site hoje na internet, eu vou ver, tá, qual é o data center que está hospedando isso, qual é o provedor responsável pelo ICP, já faz um pedido judicial, me fala quem foi o cara que contratou esse serviço e eu já estou com o endereço da casa do cara, assim que o juiz me dá a canetada. Na Deep Web essa opção não existe, porque você não tem como chegar nessa origem do servidor. Então, isso é fato, isso é um modelo que funciona. Agora, começou a criar um mito, assim, romântico, né? Umas historinhas, assim, uma disso que a mídia adora, os canais de mistérios do YouTube adoram e dá audiência para porra, que é de falar que tem tudo, assim, tem lá, sei lá, você compra bonecas humano, você vai receber no correio uma pessoa viva, imobilizada para você fazer o que você quiser, tipo, não, velho, pensa na logística disso tudo, tá ligado? Não é só Deep Web, pensa na logística do resto. Exato, porque o correio onde o cara vai mandar a pessoa abarrada não é Deep nada, né? É, mano, exato, é o correio que posta sua encomenda, tá ligado? E aí, tipo, ou então, ah, posso contratar um assassino que vai vir aqui para o Brasil, vai, depois que ele já pagou em Bitcoin, espera sentado, brother. Então, assim, tem as páginas, agora, aí muita gente fala, não, mas eu acessei, eu vi realmente uma página disso. Claro que você viu, a página existe, ela é um golpe, mas ela existe, só que muita gente assume que é verdade, cria-se o ó, né? E é isso que as pessoas acabam escutando, quando, na verdade, existe um uso com sentido muito legal, é um propósito muito legal de privacidade, então tem, sei lá, países autoritários que podem estar controlando a comunicação, não vão controlar a comunicação dali. Então, você tem todo um monte de feature, um monte de motivos muito mais bonitos da gente conversar sobre, de se difundir, e acaba ficando umas historinhas lamentáveis, assim, né? Ah, e você falou que isso aí é golpe por quê? O pessoal dá golpe por essas páginas, assim? Porque, assim, imagina, você sabe que, tipo, ah, beleza, tá rapado falar que tem assassinos que você contrata aí pela Deep Web. Eu vou subir um site que eu falo que faço isso, alguém vai ser louco de pagar. Pior que a minha, né? O pessoal vai e paga, né? O cara paga lá e, beleza, o cara tá lá em casa de boa recebendo criptomoedas e não vai ser rastreado nunca. E qual que é o uso legal? Esse lado de, principalmente esse lado de, realmente, de países autoritários, né? A gente vê países que, realmente, começam a ter onda de protesto contra o governo, os caras cortam a internet, tentam realmente traquear a internet pra ver quem tá fazendo o quê, onde você tá acessando e tudo mais. E com essas redes anônimas, né? Você consegue expor o que tá acontecendo e se comunicar com os outros com muito mais segurança. Então, esse é o uso mais incrível da tecnologia, a meu ver, pelo menos. Mas tem outros, assim? Tem fóruns? Tem essas coisas? Tem, tem. Então, é aquilo, né? Não tem controle do conteúdo. Não tem como ter. Pelo menos não pelo método convencional que eu falei. Então, você vê pessoas que foram presas, assim. Tem aqueles marketplaces de drogas. Tem, obviamente. Que funciona de fato. Tem review, assim, do jeito que a gente conhece os marketplaces aqui. E tem lá, reviewzinho, o cara posta as fotos do produto, tu compra, recebe uma cartinha, sei lá o quê. Isso, de fato, existe nesses marketplaces. Entendi. E você vê que já teve vários que caíram porque os donos foram presos. Mas quando você vai ver como eles foram presos, não foi por quebra da tecnologia. Foi tudo vacilo de business mesmo, do cara ter se exposto pra algum negociador ali, alguma fonte. Ou do cara ter feito algo depois sem estar logado na Deep Web. Entendi. E os caras estavam na cola. Então, tem até um caso engraçado. Um cara que, um moleque que não queria fazer a prova da faculdade e ele teve a genial ideia nos Estados Unidos de entrar na Deep Web pra esconder o IP dele de origem e mandar um e-mail ameaçando de bomba na faculdade. Caramba! Ele conseguiu não fazer a prova porque, de fato, evacuaram a faculdade inteira. Veio a SWAT, veio tudo lá e não tinha bomba nenhuma. Aí, o que os caras foram ver lá? Rastrear o e-mail e viram, puta, veio no IP da Reditor, né? Veio 21 IP de alguém que estava conectado na Deep Web, então a gente não consegue saber quem foi. Aí, eles falaram, mas peraí, vamos ver se alguém do campus da faculdade estava logado nessa rede da Deep Web nesse momento do e-mail. Só tinha um cara conectado no Deep Web no e-mail. Cara, aí foi fácil. Foram lá e rodou. Que coisa, cara! Mas por aí, sabe, não é a tecnologia que falhou. O cara cometeu um vacilo. Entendi. E estava na rede da faculdade, pô. Entendi. Ah, e você usa ela? Não, não uso. Não? Confesso que muito pouco, muito pouco. Não tem muito sentido pra mim, assim. Eu não acesso nada de ilícito, assim. Entendi. Não faço compras nesses marketplaces. Então, sei lá, se o dia estivesse tomando alguma restrição de conteúdo, algo que eu estivesse querendo expor e eu estivesse sendo censurado ou com medo de falar... Aí cai pra ali, né? Eu tenho esse artifício pra usar, sem dúvida. Legal, legal. Eu nunca nem sei nem como que entra, né? Tu baixa um programinha, ele vai abrir um... Já tem um pacote, né? De som. Hoje já está mais fácil, né? Muito, muito. Tipo, já tem um pacote que já vem um Firefox com o programinha conectado, que você só abre lá o Firefox e começa a digitar as URLs dessa rede. Na verdade, a gente tem várias redes, né? Mas quando a gente fala mais de... Realmente, a gente está falando da Tor, que é a principal. Que é a mais conhecida, né? Mais hypada. Aí tem várias. E aí, tu tem que saber os endereços de onde você vai entrar. Então, você vai nos redes da internet aí, onde a galera fica postando lá. Caem com muita frequência, é lento, é complicado. É, não é. Porque está passando por vários nós pra te proteger, né? Pra proteger a origem. Então, é bem mais lento do que usar a internet convencional. Mas funciona. Funciona, né? É, funciona. Então, o pessoal mostra aí tudo, né? Mas tem, né? Tem... Foda isso, né, cara? Que tem esse lado aí do mito, né? E que acaba... Que acaba vindo muito mais hype, né? É, lógico, né? Ah, mas isso aí, é claro. É porque isso é que vai vender no final, né? Esse é o título do vídeo do YouTube, né? Já fez vídeo da Deep Web lá? Foi, galera? Não, não tenho coragem, eu respeito meus viewers. Tem que fazer o negócio. Tem que fazer o negócio. Um dia, eu já falei disso no Flow, inclusive, e tal. Sempre gera muita audiência disso. Mas, sei lá, é que eu sou tão broxado desse assunto que não é uma parada que eu faria um vídeo dedicado, assim, sabe? Até porque a minha política do meu canal é justamente não levar a galera pra esses caminhos que eu acho que são perda de tempo, né? Então, não sei se a galera vai ver muito disso no meu canal também. Não, mas é... Não, isso aí é a linha editorial, né? É, então. Linha editorial. Mas eu entendo total a força que essa headline tem, assim, né? Tem, não, tem. É, por causa disso, né, cara? Pra quem não entende, né? O cara acha que vai entrar ali, vai entrar, tipo, num submundo total. Exato, exato. Não, e é muito legal esclarecer que não. É. Mas o vídeo, falando em termos de marketing, um vídeo sobre isso só ia me flopar. O cara ia desistir. Falar, não, eu sei que tem. Eu sei que tem sim, você deve ser envolvido com isso aí e não quer... Exatamente, cara. Teve um cara que teve a genialidade de ver todas as minhas fotos no Instagram pra tentar achar algum vestígio de que eu sou parte do Anonymous. Os caras, o campeão, a parte deve ser do Anonymous, sim. Falei, mano, você acha que vai ter o quê? Numa foto minha vai ter uma máscara, assim, no cantinho do Anonymous, assim, que eu esqueci de esconder, se eu fosse do Anonymous. Aí um cara entrou numa foto que eu tô com o Ronaldo Fenômeno, não era nem influenciador nessa época. Tirei uma foto dele num evento. E o cara, não, agora está confirmado que ele não é do Anonymous. Alguém do Anonymous jamais tiraria uma foto com o Ronaldo Fenômeno. Eu falei, o quê? Tipo, qual é a relação das coisas, né? Tipo, eu não sei. Mano, fica achando, Vico. Que doideira, cara. Porque já falaram que você é do Anonymous, né? Direto falam, né? É, viu? E a galera me pergunta como se fosse algo que eu responderia. É igual o pessoal fala assim, você é maçom? Cara, o cara é maçom a primeira e ele não vai te responder. Exatamente. Não, sou sim, viu? O propósito do Anonymous de... É, o nome chama Anonymous, né? E aí você vai falar, não, eu sou sim. Vai ficar tranquilo. É, o internet e suas pérolas é muito engraçado, né?